Bom dia família do Cante de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu estou muito feliz de trazer para vocês aí ó, várias formas diferentes de você cultivar morango, além disso você vai aprender aí como bombar seu morango, seu morango vai explodir de produção, então desde já se você gosta desse tipo de assunto, deixa o like aí para isso aí dá muita força para o canal, se inscreva para você não perder nenhuma das novidades aqui do canal e aciona o sininho para sempre que tiver vídeo novo você receber notificação, então chega de enrolação e vamos para o conteúdo pessoal, não sei se vocês conhecem essa vasilhinha aqui ó, muita gente tem em casa, às vezes joga fora aquela vasilhinha de marmitex, pessoal essa vasilhinha aqui ela é sensacional para você cultivar morango, eu vou explicar para vocês aqui agora, ela tem uma proteção pessoal térmica como se fosse uma espécie de isopor mesmo, então dessa forma aqui as raízes do seu morango não vão esquentar demais porque o morango não gosta muito de calor e ele vai produzir aí muito mais, o que você vai ter que fazer? logicamente, nesse tipo de vaso, dessa profundidade aqui, eu não preciso fazer processo de drenagem, eu vou furar aqui ó, com um palitinho, o fundo do vaso, ok? aqui eu tenho um morango, aqueles morangos do fundo da caixa aí, por isso que ele está feio, está vendo? você compra o morango, sempre com o morango do fundo ele está feio, está com furos, está danificado, você não vai precisar jogar fora não, você vai aprender e vai ter sempre morango em casa aí eu vou usar aqui uma terra de qualidade, que eu tenho aqui em casa, bem adubada beleza? aí o que você tem que fazer pessoal? a primeira coisa que vocês tem que fazer é molhar a terra assim como molhar a terra pessoal, eu vou retirar aqui as sementes do morango é muito simples, você vai tirar essa camada superficial aqui do morango mesmo beleza? aqui já é o suficiente deixa elas viradinhas para baixo aqui ó e agora pessoal, está o grande segredo, muitos de vocês reclamam aí que não tem dado certo quando vocês plantam depois de vocês me pedirem bastante, eu vim aqui explicar para vocês as sementes pessoal, elas ficam no processo de dormência enquanto elas não tem as condições ideais de germinação aqui como vocês estão vendo, eu estou colocando aqui ó uma camada extremamente fina de terra aqui em cima por quê? aqui eu estou favorecendo as condições ideais de germinação da semente para ela sair do estado de dormência que são claridade, luminosidade, que é o sol aí e a questão da umidade o que eu vou fazer agora pessoal? eu vou molhar vai ficar até um pouco aparente aqui ó e eu vou colocar imediatamente no sol depois de mais ou menos aí 8 dias já vai começar a germinar então você tem que colocar aqui diretamente no sol ok? agora eu vou mostrar para vocês ó outra forma que você pode fazer de germinar que é através do estolão não sei se vocês conhecem pessoal esse ramo aqui ele se chama estolão e ele está diretamente ligado com a quantidade de produção da muda olha só para você ver como é que essa muda aqui está com as folhas lindas, maravilhosas tem vários estolões e a produção está bem baixa, está vendo? agora qual que é a diferença dessa muda para essa muda aqui pessoal? essa muda aqui pelo contrário ela não tem estolões olha a quantidade absurda de morangos que ela tem agora eu vou falar para vocês por que essa muda aqui produziu tanto e essa aqui só produziu estolão pessoal a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte o morango ele tem dois direcionamentos ou ele é direcionado para a produção ou ele é direcionado aí para a propagação da espécie geração das mudas aí ô Márcio, então o que eu vou fazer pessoal? se você quer produção do seu morango você vai retirar e vai cortar aqui os estolões ok? dessa forma ela vai direcionar toda a energia dela para a produção ah Márcio, como que eu faço para geração de mudas através do estolão? através do estolão pessoal, é muito simples o que você vai fazer? você vai pegar essa cabeça do estolão aqui aqui que se formam as raízes, está vendo? e vai simplesmente encostar na terra ô Márcio, é só isso mesmo? é só isso mesmo e você pode até aqui pegar aqui e cortar esse ramo aqui porque você não quer novos ramos você está querendo mais uma muda dessa forma aqui ele vai se propagar Márcio, por que esse morango aqui produz muito? o morango pessoal ele adora sol e adora água regue morango todo dia e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um super adubo que você pode usar aí que vai fazer toda a diferença para a produção do seu morango pessoal é isso aí pessoal se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu moranguinho aí no sol porque ele adora sol e regue ele pelo menos uma vez por dia pessoal então deixa o like aí se você gostou do vídeo se inscreva no canal do Cantinho de Casa e não se esqueça de acionar o sininho para sempre que tiver novidades você aproveitar aqui esses conhecimentos aqui do Cantinho de Casa e aproveite aí melhora a natureza e não jogue fora esses recipientes pois eles fazem toda a diferença aí para você ter uma boa produção de moranguinhos então pessoal até o próximo vídeo até mais tchau 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 tchau